Talonza e Bruna Maria em... Nada de confusão no restaurante. Que isso, Luísa? Bruna, você esqueceu que estamos no restaurante? Não, vou te mostrar já já. Bom dia, o que vocês gostariam de comer? Vou querer hambúrguer. E eu gelatina. Depois que terminaram de comer... Bruna, você não pode votar em público. Foi mal.